Primeiro eu quero parabenizar os nossos atletas, porque no meu entender, tomando em consideração as condições que nós temos aqui no nosso país, fizeram um excelente resultado. O que falta? Continuamos a investir no desporto, sobretudo as disciplinas individuais, e o que falta também é, a nível do desporto mundial, começamos uma discussão, nomeadamente a nível do Comitê Olímpico, para que as vitórias individuais, como o nome indica, são dos indivíduos, não é? Mas quando estamos em competições em que trata-se de países também, é preciso um pequeno reequilíbrio. Nós temos, e tivemos exemplos durante essas... Ah, aliás, estão ainda a decorrer as Olimpíadas de Paris. Tivemos países que conseguiram medalha de ouro, mas que os atletas cresceram, viveram, treinaram noutros países com outras condições. E tivemos esses casos que mostram que aqui é preciso um pequeno ajuste. E tivemos países cujos atletas, na última hora, ingressaram outras nacionalidades, e os países deixaram de ter, de facto, as medalhas. Então, eu primeiro, em primeiro lugar, eu quero dizer que são vitórias individuais, dos esforços de cada um, etc. Mas, ao mesmo tempo, também, há um pouco de investimento dos próprios países, não é? Que, às vezes, não surte o efeito esperado por outras circunstâncias. E temos que rever isso tudo. Mas o que é que eu também constato? É que a decisão que nós tomamos em Santo Meio Príncipe de desenvolver o desporto escolar é fundamental se nós queremos amanhã alcançar também o pódio, como disse, não é? E eu espero que as pessoas entendam que houve uma coincidência que nós começamos aqui com os jogos escolares, e a falar muito mais do desporto escolar. Eu espero que toda a gente apoie essa iniciativa, os nossos parceiros também, para ver se, através do desporto escolar, amanhã conseguimos ter mais pódios. A nossa atleta do atletismo pediu pela ajuda, a ajuda do governo. Vamos apoiar a Gorete e eu acho que ela merece o nosso apoio. E nós queremos mais outras Goretes, não é? Então, vamos trabalhar nesse sentido. Como eu disse, há uma tomada de consciência que o desporto é importante. Há uma tomada de consciência. Quando a Gorete passou a primeira iminatória, eu penso que todos os santos meses sentiram-se orgulhosos, e outros também da nossa comunidade de língua portuguesa sentiram-se orgulhosos. Isso tudo são sinais que nos obrigam a fazer mais. Eu também quero parabenizar todos os outros. Nós temos algumas disciplinas que devemos continuar a investir. Eu penso que o Comitê Olímpico Nacional e o Ministério da Juventude e Desporto têm consciência disso. O Judo temos que continuar a investir. O Taekwondo temos que continuar a investir. Evidentemente o atletismo, a canoa. Porque também aí há uma questão de meios, não é? São desportos que com menos dinheiro conseguimos realmente chegar mais longe. Agora, a prática de desporto tem que ser geral, não é? Tem que ser geral porque o desporto é disciplina, é uma escola de disciplina, é uma escola de saúde, é uma escola de respeito, é uma escola de autoestima, e é tudo disso que também faz falta ao país. Música Música Música